Olá, você chegou ao EXP. Estamos numa questão de linguagens. Sou Cláudia Fumi e convido você a começar pelo comando. Um texto é construído pela articulação de vários elementos que o compõem. Tal articulação pode se dar por meio de palavras ou expressões que remetem a outras, ou ainda a segmentos maiores já apresentados, ou a serem ainda apresentados no decorrer do texto. Então, a gente sabe que há aí um estabelecimento de coesão. A análise do modo como esse texto foi construído revela que é expressão. Então, a gente vai fazer aqui o estudo dos elementos coesivos. O volume despejado, que está aqui, o volume despejado, retoma a composição química do planeta que orbita. Então, a gente vai encontrar aqui a composição química do planeta. Basta acompanhar. A descoberta faz com que a Êxula do Tornese, conhecida a partir de agora como a única lua do sistema solar, capaz de influenciar a composição química do planeta que orbita. O volume despejado, bom, então o volume despejado não é a composição química. A gente sabe que a letra A está errada. A letra B, a descoberta, vou trocar aqui a cor para a gente poder acompanhar melhor. A descoberta faz com que a Êxula do Tornese, e nós temos aqui, retoma um problema que ficou sem solução, que está lá na linha 1. O telescópio espacial Herschel resolveu um problema que ficou sem solução durante 14 anos. A origem dos vapores de água na atmosfera superior de Saturno encontra-se nas partículas que saem de uma de suas luas, a Encelados, e chegam até o planeta. A descoberta faz com que a Encelados do Tornese, conhecida a partir de agora como a única lua do sistema solar, capaz de influenciar a composição química do planeta que orbita. O volume despejado não é pouco. Então, o que acontece? A descoberta aqui não está retomando o problema, porque o problema foi resolvido. Aqui é uma descoberta, não há essa relação. Letra C. Esse encargo e achado, que está lá na linha 21, Então, esse encargo e achado retoma o avanço da tecnologia que está na linha 18. O fenômeno, de certo modo, pôde ser compreendido graças ao avanço da tecnologia. Os astrônomos não conseguiram detectá-lo, e até o momento, por causa da transparência dos vapores, coube as ondas infravermelhas do Herschel, esse encargo e achado. Qual? O encargo e achado é detectá-lo, e não o avanço da tecnologia. Então, também não é um elemento de retomada. Está vendo? Você vai localizar essas informações e checar. Um problema, que está aqui na linha 1, remete o leitor para a origem dos vapores de água na atmosfera superior de Saturno, que está na linha 3. Segmento que se encontra na frase seguinte. Então, a gente tem aqui. O telescópio espacial Herschel resolveu um problema que ficou sem solução durante 14 anos. A origem dos vapores de água na atmosfera superior de Saturno encontra-se nas partículas que saem de uma de suas luas. Então, o problema vai ser explicitado depois. Isso aqui é uma catáfora. Ele cita o problema e depois ele explica qual é. A gente fica aqui. Que problema é esse? Depois é o que ele apresenta para a gente. Letra E. O fenômeno... Vou trocar a cor de novo. Está na linha 17. O fenômeno remete o leitor para a transparência dos vapores. Segmento que é apresentado na frase seguinte. Então, nós temos aqui. O fenômeno, de certo modo, pode ser compreendido graças ao avanço da tecnologia. Os astrônomos não conseguiram detectá-lo. Então, que fenômeno é esse? Nós temos aqui. A encilado chega a expelir aproximadamente 250 kg de vapores de água. Então, esse fenômeno está antes, que é uma anáfora, e não para a transparência de vapores que está depois. Então, nesse caso aqui, também não temos relação dessa forma. Você reconheceu aqui a palavra problema, que remete o leitor para a origem dos vapores, num recurso catafórico, nossa resposta. E um bom exercício para você treinar coesão, anáfora, catáfora e os nossos recursos expressivos. Fechado? Espero você na próxima questão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto